O Edgar chegando com o Leandro da Silva de Votorantim, o Marivante levou a melhor na primeira. Em Jacareí, nessa bateria o Elber Soares é o primeiro colocado, agora sim que vem o Fronix. O Anderson Fronix, ele é piloto do Mônaco, do piloto lá de Paulinho, o Francis Herbert é o terceiro colocado. Na quarta posição vem o Perdões com o Fernando Cacemiro, ativar a Ronei Souza, em primeiro o Elber Soares lá de Jacabal, o Fronix, o Francis, o Cacemiro. Caiu o guete para elas aí, para a Joana Correia, Tainara Morosini, Letícia Pereira e Bianca Quinalha. Vai ter tubo aí, vai ter tubo, mas ai ai ai, opa caramba. Tá aí então, portanto, Tainara Morosini, a primeira colocada, a Letícia Pereira vem ali pela segunda, Joana Correia. Tem Tainara Morosini na primeira posição, Letícia, a Joana e a Bianca Quinalha. Tá aí então, para fechar a Tainara Morosini lá de Pequim, Minas Gerais, a Letícia de Jacareí, a Joana de Paulinha e a Bianca.